Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 27 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Boas vibrações fluirão nas primeiras horas desta manhã, querido Virgem, enquanto a Lua continua sua jornada através do seu signo enquanto forma conexões doces com Júpiter e os nodos do destino. Este clima cósmico terá um efeito espiritual sobre você, portanto, certifique-se de observar quaisquer sonhos peculiares que flutuem em sua psique. Infelizmente, as tensões aumentarão à medida que as horas se desenrolarem e Luna entrar em uma dura quadratura até com o Sol e Saturno, ameaçando desencadear personalidades teimosas ou rudes. Felizmente, o ambiente vai melhorar mais tarde esta noite, quando o Mercúrio se tornar ativo, embora seu tempo possa ser melhor gasto na mediação. O dia parece ser um pouco exigente de você. Você não pode se dar ao luxo de deixar nada ao acaso ou confiar em mais ninguém, exceto em si mesmo, mesmo para o trabalho trivial. No entanto, o dia terminará com ótimas notícias, que esperamos recompensá-lo com todos os esforços que você tem feito. O mensageiro Mercúrio está passando por Touro agora, e como outro signo da Terra, você deve se sentir em casa durante esse trânsito. Touro rege sua nona casa de culturas estrangeiras e empreendedorismo, então este é um ótimo momento para pensar fora da caixa e olhar além de seu próprio quintal para soluções para velhos problemas que podem parecer impossíveis a pouco tempo. A única ressalva é não deixar sua mente vagar tão longe que você se perca completamente no processo. Ao longo do dia, Mercúrio formará uma quadratura tensa com a lua intuitiva em sua primeira casa do subconsciente, para ir assim que você chegar lá. Não vá muito longe, mas não tenha medo de cavar um pouco, você pode inventar algumas pepitas de ouro intelectual. Hoje parece favorável em termos de sua situação financeira. Tome todas as decisões econômicas com base em uma compreensão detalhada do assunto em questão. Não deixe que as emoções prejudiquem seu discernimento. Uma vez que você esteja confortável com suas despesas de rotina, você pode querer contemplar investimentos de longo prazo. Você pode encontrar a posição de sua família em relação à sua escolha de carreira, mas não terá problemas para convencê-los. Porém, não transfira emprego neste momento, aguarde uma oportunidade melhor. Casais mais velhos ou casados podem ir a um encontro ou participar de uma atividade agradável. Isso pode permitir que vocês passem bons momentos juntos e reacendam o romance. Sua imaginação seria estimulada pela experiência de viajar para o exterior com seus companheiros. Uma mudança está prevista e trará serenidade e prosperidade para a sua casa. Você deve permanecer vigilante, pois informações falsas de um conhecido próximo podem prejudicar seus interesses. A lua está em seu signo o dia todo, querido virgem, e você busca uma conexão emocional com o mundo ao seu redor. Você está no momento. É provável que a atenção apareça em seu caminho. Você pode ter um forte desejo de liberar quaisquer sentimentos reprimidos recentes e encontrar uma maneira de se mimar. Você pode sentir que os outros estão retendo ou distantes mais tarde hoje, com Saturno entrando em jogo mais forte. Eles podem ser autoprotetores se inseguros. Você pode querer se distanciar um pouco, embora possa vacilar a esse respeito. Você pode não ter certeza se deseja mais ou menos de uma pessoa importante agora. Descanse seu cérebro nesta frente. Um pouco de tempo e espaço pode ser tudo o que você precisa para resolver as coisas, então não há necessidade de forçar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer mudar em você, virgem? Como um signo de terra mutável, você gosta de ser flexível e editorial. Portanto, sua identidade profissional não é exceção. Como a lua crescente está subindo em seu signo hoje, você pode estar inicialmente constrangido. Você pode estar mais atento a como se apresenta ou se apresenta em um ambiente profissional. Em vez de criticar excessivamente seu profissionalismo, considere esta lunação a oportunidade perfeita para praticar a autocompaixão. Você é humano, então sempre pode fazer os ajustes necessários para se sentir confiante em seu profissionalismo. Este é um momento poderoso para se interiorizar e avaliar seu relacionamento pessoal com o dinheiro, virgem. É importante prestar atenção aos pensamentos ou sentimentos que podem estar controlando sua atitude em relação às finanças. Você sente que tem um relacionamento saudável com seu mundo financeiro. Ou há melhorias que você pode fazer. Reserve um tempo hoje para relaxar e conversar consigo mesmo. Você pode receber algumas notícias positivas sobre finanças neste momento ou uma ideia sua pode se concretizar. Pense positivo e reserve um tempo para analisar hoje, virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de maio são 26, 34, 15, 22, 31, 18. Amor diário Não importa onde os planetas visitem, podemos ver um foco maior nos temas que eles incorporam, virgem. Independentemente de ser Mercúrio, Vênus, Marte ou além, quando esses objetos celestes transitam por um signo do zodíaco, eles podem entregar presentes relacionados ao que esse signo do zodíaco incorpora. Atualmente, o poderoso Marte, o planeta do sexo, impulso e paixão, está em Leão. Isso significa que é um período glorioso para perseguir todos os temas que Leão representa, fertilidade, filhos, diversão, jogos, passatempos, romance, namoro e namoro. Isso também fará os impulsos sexuais de todos dispararem. A configuração astral de hoje o encoraja a aproveitar ao máximo uma oportunidade maravilhosa. Se existe alguém por aí que você sabe que secretamente gosta de você, e por quem você também tem muito afeto, então use essa influência cósmica ao máximo para marcar algum tipo de encontro, mesmo que você tenha que esbarrar neles acidentalmente de propósito. Vai valer a pena Quais são as coisas das quais você tem medo em suas parcerias românticas? Aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas. A Lua está em Virgem e na sua casa 1. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois projeta todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho Seu planejamento de carreira está dando errado. Você não é capaz de fixar sua mente em uma coisa. Você também está perdendo muito tempo pensando. Você pode procurar aconselhamento de qualquer profissional experiente ou de um consultor de carreira. Um consultor de carreira irá orientá-lo e você pode se estabelecer gradualmente. Hoje você pode se decidir sobre a carreira. No momento, você está envolvido em uma luta difícil com outra pessoa ou outra coisa. Você está em um impasse completo por causa desse problema. Abrace seu poder, recorra a sua intuição e eleve-se acima. Não deixe que essa única coisa o consuma. A lua está em virgem hoje e na sua primeira casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde. Hoje você começará a perceber como algumas mudanças moderadas em seu estilo de vida podem ajudá-lo a levar uma vida mais saudável e feliz. Tome a resolução de abandonar um hábito que você sabe que é prejudicial à sua saúde e você encontrará forças para cumpri-lo. Além disso, se você já deu esses passos, começará a colher os frutos dessas mudanças tanto em seu filho quanto em sua atitude. Este período é sobre transformação, algo que você estará particularmente bem adaptado para fazer, usando o posicionamento dos planetas como uma rede de segurança para fazer as mudanças emocionais que você precisa em sua vida. Tente separar o joio do trigo, por assim dizer, e concentre-se nos relacionamentos que lhe dão sustento. Da mesma forma, escolha comer o que lhe dá força e não o que tira sua força. Descansar o suficiente é imperativo quando você está vivendo a vida ao máximo. Você se sente mais social do que o normal hoje, virgem, o que é conveniente, pois seu charme e personalidade espirituosa são intensificados. Este não é o dia para se conter, mas sim para compartilhar seu talento com o mundo ao seu redor. O quartzo rosa é uma pedra que aumenta a confiança e promove o amor incondicional. Trabalhar com quartzo rosa ajudará você a se sentir mais ousado e seguro hoje. A aveia é carregada com fibras e beta-glucanos e é repleta de nutrientes. Comece o dia com aveia doce ou salgada para um café da manhã farto que o ajudará a manter o foco hoje, virgem. Família e amigos. Você é muito bom em flertar e pode fazê-lo com qualquer número de pessoas que encontrarem seu caminho hoje. Mas mantenha o leve e restrito apenas aos prazeres carnais sem se apegar emocionalmente a ele. Ninguém vai te levar muito a sério e não permita que ninguém exija muito de você. As coisas podem parecer um tanto nebulosas agora, com a lua intuitiva movendo-se pela sua sonolenta primeira casa do subconsciente. Pode ser extraordinariamente difícil controlar seus sentimentos durante este trânsito, pois os poderes de dedução de La Luna não estão exatamente à sua disposição. Hoje, no entanto, parece que o universo pode chamá-lo para vir e brincar, despertando de seu sono, quando Mercúrio, atualmente movendo-se por sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, estende a mão e forma uma tensa quadratura com a lua. No reino dos seus sonhos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia. E até amanhã, tenha um bom dia.